Eu sei que você Já não me quer mais Porém não desisto E sempre te quero mais Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em seus planos Eu fico pra depois Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em seus planos Eu fico pra depois Pra depois, pra depois Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em seus planos Eu fico pra depois Depois, pra depois Pra depois Pra depois Pra depois Eu posso morrer Pra depois Pra depois, pra quê? Pra depois Eu posso morrer Eu posso morrer Eu posso morrer